E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Mais um vídeo no canal GitHub, né? E toda vez que eu vou gravar vídeo aqui eu tenho que entrar por aqui, até porque eu não sei programar esse telefone aqui pra cortar a minha entrada, mas enfim, bando da pincelenta, né? Eu cortei meu cabelo aí, como vocês estão vendo aí, hoje eu tenho o trato aí no cabelo, né? Pra ficar mais bonito, porque as pessoas aí que são feias como eu, tem que melhorar a aparência, né? Porque tem muita gente aí que é feio como eu aí e não cuida da sua aparência, né? Eu como sou feio pra caramba aí, eu tenho que disfarçar um pouco a feiura aí e acabei aí cortando meu cabelo, né? Mas, tá faltando mais uma coisa aí pra disfarçar a minha feiura, né? Que eu vou pegar aqui pra disfarçar a minha feiura rapidinho aqui. Esse vídeo aqui não vai ter corte, não vai ter nada, até porque eu não tenho o edito no momento, né? Então, né? Como vocês viram, eu cortei meu pelo, ó. Fica bonitinho, né? Vou gravar hoje sem esse óculos aqui pra ficar mais grato, né? Fica mais mesmo eu. Gravei semana passada com óculos, eu vou gravar assim, ó. E quero saber de vocês aí, o que foi que vocês acharam ali meu corte, né? Se eu fiquei bonito, se eu fiquei feio, até porque uma pessoa feia, na verdade, nunca vai deixar de ser feia, né? Se nasceu feio, vai morrer feio, né? Hoje em dia existe muitas tecnologias aí pra deixar a pessoa bonita aí. Tem gente que estica assim a cara igual o Michael Jackson aí, que esticou a cara tanto que ficou... Parece uma cara de bunda, né? E... Hoje eu tô aqui, ó. Vamos vendo aí se vocês mostram esse meu corte, ó. Tanto bonito, tanto lindo. Inclusive, isso aqui é o mascote do canal, ó. Ele vai passar aqui durante um ano comigo. Esse mascote aqui, ó. Esse bicho feio aqui vai passar um ano aqui comigo, né? E... Tá chegando o Natal, né? Inclusive, eu corto meu cabelo de 15 em 15 dias, né? Postei um vídeo semana passada aí, que eu cortei meu cabelo aí. E a população, meu moleque da cidade, veio me zoar, dizendo... Eu tô gravando um vídeo lá, eu vi um vídeo teu, que tu gravou. Parece um... Um gay. Ficou gravando lá, falando pra você dar uma mão no cabelo assim. Então, pra evitar... Que a população me chame aí de... De gay, né? Eu vou... Evitar de estar passando a mão no cabelo. Inclusive, eu até pensei assim, gravar vídeos assim, ó. Ficar teso assim, ó. Gravando vídeo como se fosse saudável. Até porque eu não tô gravando, eu me fico mexendo um monte de vídeo pra cá, de vídeo pra lá, né? Mas... É isso aí, né? Eu gosto de estar mesmo me mexendo um monte pra cá. Inclusive, eu não sei se essa câmera tá torta aqui. O último vídeo que eu gravei, a câmera tava torta. Mas eu fui descobrir, eu mesmo que sou torto, ó. Eu sou totalmente torto, sim. Tortão mesmo. E também as pessoas ficam falando aí, ah, tu grava vídeo com a mesma camisa, né? Eu, se eu quiser gravar vídeo... Se eu quiser passar o ano gravando vídeo com a mesma roupa... Eu passo, né? Porque eu não vou me produzir todo pra gravar vídeo. E... É isso aí, né? Curti meu cabelo. Quero saber de vocês aí. O que foi que vocês acharam do meu cabelo? Se eu fiquei bonito? Se eu fiquei feio? Se... Deu realmente pra disfarçar a figura... Pode me vir aí, ó. Ia fazer assim um vídeo aí. Que era quem quisesse que mandasse beijo pra alguém, né? Pra meninas, principalmente aí. Que salve aí pros homens. Mas aí ninguém pede, né? Então eu não vou fazer isso aí. Mas é isso aí, né? Galera, cortei o cabelo. E vocês viram. Se vocês gostaram do vídeo. Até porque agora eu vou sair daqui. Porque eu não ficava louco. Tô fazendo muita besteira. Mas se você... Gostou do vídeo. É... Deixa o like. E parte aqui pra ver, né? Vamos lá no canal da minha amiga Júcia Siqueira. E do meu amigo família da Estrada 2. E... Beijo pras meninas. E beijo. E abraço, na verdade, pra todas as pessoas que me seguem os homens. Beleza? Tamo vivo por sempre e... Fui. Esse vídeo aqui não vai ter edição porque eu vou por sempre de novo. Então vai sim mesmo, beleza? Vamo olhar. Uou!